Semana passada a gente esteve aqui em Brasília e foi interessante porque nós começamos a discutir, foi um pré-anúncio, o Ministério da Justiça já fez um pré-projeto de proteção de dados, que é básico, a gente está aqui falando de nuvem, e enviou já para a Casa Civil. E a Casa Civil, em algumas semanas, deve enviar ao Congresso e começa o grande debate da proteção de dados no Brasil. Quando a gente fala em cloud, para a gente falar assim, voltando ao início da minha fala, dizendo, vamos fazer, qual é o grande objetivo que a Brascom sonharia? Que o Brasil fosse o hub de cloud computing da nuvem para toda a América Latina. Até porque data centers muito mais longínquos, muitas vezes não atendem as aplicações em tempo de latência que a gente precisa. Algum país na América Latina vai ser escolhido. E nós temos tido notícias tristes, que por exemplo, a própria Google, algumas semanas atrás decidiu que o data center dela é no Chile. E nós precisamos correr, porque os outros países, eles já estão com projetos mais avançados. Projetos que englobam o hardware, o posto, a parte política, os acordos internacionais, a segurança que o país dá legal a dados de outros países e assim por diante. Vamos pegar um primeiro exemplo, que é o, entra muito, aqui entra muito no caso governo. É o caso, acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, do projeto americano, que nasceu em 2009. Primeiro lugar, é complicado em qualquer parte do mundo, e aqui está a prova, aqui nos Estados Unidos também é, você falar, vamos fazer a gulúvel governamental e pegar todos os ministérios e todos os ministérios compartilharem sem que tenha um maestro. E o maestro deles foi criado o CIO, que se reporta diretamente ao presidente Obama. O CIO do governo americano desenvolveu um plano de 25 ações, para que órgãos federais possam educar o mercado e identificar infraestruturas e aplicações que poderiam ser migradas para a nuvem. Esse projeto se chama Cloud First, ou seja, qualquer coisa que alguém tente desenvolver, primeiro tem que se verificar se essa aplicação poderia estar na nuvem. Com isso, o que o governo de lá pretende? Que os 2.100 data centers existentes em todo o território americano se transformem em 800. E a expectativa é que isso traga uma economia monumental para o governo americano. A não duplicidade de recursos começa a deixar de existir. Outra coisa que é nova e começou a acontecer nos Estados Unidos, já está acontecendo na Colômbia, é que muitas vezes o governo, a gente já está ouvindo no Brasil isso em outras áreas, ele entrega partes da infraestrutura, ou a infraestrutura inteira, se for o caso, à iniciativa privada. No caso dos Estados Unidos, eles estão trabalhando em um ambiente de nuvem privada da Terra e Marque. E reduziu em 50% os gastos operacionais. Isso aqui já é fato, já aconteceu. Eu tenho 30 países para falar. Eu escolhi alguns mais interessantes e que têm mais aderência ao nosso. O outro país que tem feito um plano de mais longo prazo, que já saiu muito na imprensa, é a Austrália. A Austrália, uma coisa que a gente... Hoje ela tem 30 mil metros quadrados e consome um total de 850 milhões por ano destinados a data centers. O governo reviu o uso do uso de TI e traçou um plano de 15 anos, que para nós, muitas vezes, nós estamos tentando mudar. Quando a gente fala na nossa tecnologia, eu falo em grandes mudanças de modelo, de ruptura com o que existe, muitas vezes é difícil a gente falar em dois anos, é difícil falar em três anos. A gente pega uma série de países no mundo, evidente que no meio do caminho vão mudando tecnologias, e agora, mais do que nunca, toda hora tem alguma novidade. Esses planos são direções. E no meio do caminho, alguns remendos, algumas mudanças de conceitos acontecem. Eles fizeram um plano de 15 anos. Eu falei na semana passada, mostrei muito em highlights, que nós estamos querendo trabalhar junto com o governo, no caso com a McKinsey, para fazer um plano do Brasil de 10 anos. Esse plano do Brasil de 10 anos não é um plano de TI, é o plano de uso de TI, fazendo com que o Brasil seja mais competitivo em todas as suas áreas. Quer seja em governo, quer seja no atendimento ao cidadão, quer seja na educação, quer seja na indústria, quer seja na pequena e média empresa, que é uma grande oportunidade, e assim por diante. Nós não estamos acostumados, principalmente associações brasileiras, a pensar fora do seu pedaço. E nós, em TI, vocês sabem melhor do que ninguém, que nós somos um motor que permeia toda a sociedade, permeia toda a atividade e chega na casa da mão, longe de todo cidadão. Então nós precisamos trabalhar de uma maneira da ponta para nós e não de nós para a ponta. E é isso que nós temos proposto. No caso da Austrália, eles estão fazendo esse projeto, é um projeto de 15 anos, também sempre fazendo que tudo tenda para a nuvem, e eles imaginam que eles têm um plano de economizar, dentro dessa estrutura de processamento, um bilhão de dólares. E agora, só para... não são planos assim tão... mas vocês vão ficar surpresos. Tem um vizinho nosso que já se considera que já está criando a infraestrutura e as leis para se tornar a... eu gosto de ler essa frase. Buenos Aires como a capital tecnológica da América Latina. Os incentivos incluem concessão de crédito a empresas, financiamento, capacitação técnica e linguística. Já existe. E eles brigam pelos data centers também. Agora, é uma vergonha para nós, quer dizer, com o potencial de mercado que nós temos e com a capacidade técnica de gente que a gente tem, com a massa crítica que nós temos, você pega a Argentina, você pega o Chile, que acabou de ganhar esse data center da Google, você pega a Colômbia, que criou zonas francas dentro da cidade, mesmo de Bogotá, onde você tem uma série de incentivos fiscais, de impostos, de importação, desde que você esteja com o objetivo de fazer aquilo que eles estão querendo desenvolver em TI. Que não é só data centers, passa por outras áreas, como outsourcing e assim por diante. Mas é um país que já está empacotado no seu plano de mais longo prazo. E o México, que sempre para nós é uma grande ameaça, porque o México tem os seus planos, mas ele também tem um vizinho importante, e que facilita o dia a dia, que são os Estados Unidos. Mas também o México tem desenvolvido as suas políticas em prol do desenvolvimento de uma infraestrutura de telecomunicações, e a meta de investimento é 25 bilhões de dólares em cinco anos. Bom, isso é só para incentivo. A gente, eu acho, não é que nós no Brasil estejamos totalmente paralisados. Existem muitas ações, mas o invólucro disso tudo, o plano para onde nós estamos indo e fazer uma coisa de mais longo prazo, não existe. Existem iniciativas, eu acho que vamos ouvir muitas delas, grandes, mas isso tudo não está formando ainda, na minha visão, um conjunto. E nós não temos ainda as leis. Ou seja, se você quer ser uma nuvem mundial e processar dados da Alemanha, processar dados da França, é evidente. Tanto é que foi o primeiro, na semana passada, foi o primeiro evento de TI, eu acho que veio a embaixadora da União Europeia para fazer a abertura. Porque é um assunto de Itamaraty, na hora que a gente queira fazer acordos internacionais, para que os dados, ou os processamentos desses países todos, se sintam seguros dentro do território brasileiro e protegidos. O que é positivo e que a gente deve usar a oportunidade? Em primeiro lugar, o mercado brasileiro de serviços de data centers, porque os data centers estão acontecendo, é que ainda não existe uma maturidade exatamente de ver aonde fazer, faz-se, os bancos brasileiros principalmente, não querem nem saber, eles querem ter o data center ali do lado deles, quer dizer, existem muitas iniciativas que não concorrem em custo, elas são muito mais estratégicas. E com isso a gente consegue hoje representar 58% do processamento na nuvem da América Latina, com uma tendência de crescimento muito boa, mas aí eu vou dizer a vocês logo em seguida quais são as nossas ameaças, se a gente, o Congresso está discutindo neutralidade de rede, o marco civil da internet, agora vai entrar a proteção de dados, precisamos depois, muitos diálogos com os Estados Unidos, com a União Europeia, para pensar grande e fazer com que essa nuvem seja uma nuvem global, e principalmente seja uma nuvem da América Latina. Mas, quando a gente olha em crescimento, o crescimento médio ponderado anual de armazenamento, pensando na nuvem agora, nas suas modalidades, dá 10,7% no caso de crescimento médio, no caso de armazenamento, contingência de negócios tem crescido a uma média de 9,9%, hosting dedicado 9,3%, e o que está crescendo menos de todo, que talvez vai acabar com uns anos, é o colocation, que está crescendo a uma média de 6,6%. Existem, existe também dentro desse estudo, uma amostra de quanto vai se investir, sempre pensando em condições favoráveis de investimento, senão não vai acontecer. No Brasil, só em CAPEX, para a montagem de data centers de 2013 a 2017, serão investidos 47 bilhões de reais, entre espaço físico, hardware e software, que é a maior parte, energia e refrigeração, e infraestrutura de telecomunicação. Bom, então eu vou passar um monte de números para vocês, mas, bom, tudo bem. Os custos de hardware e software representam, a maior parte, representam 60% do investimento, está ali a demonstração de como se divide em CAPEX o investimento de um data center. O que é importante, por que a gente muitas vezes acha, olha, nós podemos ser, porque toda vez que você analisa o custo do Brasil, nós sempre somos os campeões dos impostos. Então, no caso, aqui nós colocamos alguns países, só pensando em CAPEX, o Brasil está com um imposto, uma carga, já pegando por tipo de coisas, é um número final, uma carga tributária de 21%. Quando você pega a outra ponta, os Estados Unidos, ele está com uma carga de 5,60%. E no meio do caminho, você vê um monte de países que estão trabalhando na faixa de 7, 10, nós estamos com quase o dobro da maior parte dos países da América Latina. No caso do OPEX, mesma coisa. Como é que se divide o OPEX? Grande parte é energia e manutenção, mas dentro do OPEX nós estamos falando de quase 26% de impostos. E se a gente fizer uma comparação com outros países, nós estamos vendo que a distância é enorme hoje no custo de OPEX Brasil versus qualquer país da América Latina. Vocês vão ver que a gente sempre põe Miami, na verdade Estados Unidos, mas é Miami, porque é um concorrente, é um lugar mais próximo do Brasil e que tem sido mais utilizado do que vocês podem imaginar, por empresas brasileiras. Então, é o caso do OPEX, e aqui vem um número importante. Esse número é um número que representa, se o Brasil efetivamente for um hub regional, entre o processamento interno, serviços, dinheiro, e o que ele poderia trazer de países vizinhos, nós somaríamos 81,4 bilhões do período de 2013 a 2017, somaríamos ainda 8,4 bilhões. Agora, ah, então está bem, nós já temos esse 81,4. Não temos. Aqui nós estamos considerando que nós temos que ser competitivos, porque com a globalização, com data centers instalados em países vizinhos, grande parte desses 81,4 bilhões de dólares podem passar para os vizinhos. E são essas preocupações que a gente tem que começar a ter. Eu vou agora ser um pouco mais genérico, senhores, me desculpe, porque o meu tempo já foi. Quais são as recomendações estratégicas? As recomendações estratégicas são comunicação do governo, que eu vou exemplificar logo em seguida, estratégia de gestão de data centers do governo, que está nascendo e que está começando a entrar em ebulição, a criação de clusters de data centers, ou seja, se vamos dar incentivos, vamos qualificá-los. O mundo mudou. A gente fez zona franca de Manaus para ferro. Agora nós temos que começar a criar zonas para uma coisa mais etérea, que é software. E nós não temos essa capacidade, ou não tivemos até hoje. Então, na hora de se criar software na região A, B, C ou D, desde que ela tenha determinadas condições de contorno, mão de obra, infraestrutura e assim por diante, se crie essa zona franca e aí venham os incentivos. E os incentivos à indústria, porque muitas vezes a gente está importando blades que não são fabricados no Brasil, que são para produzir, que são para processar, que são para faturar processamento. É o mesmo caso que existe na indústria mecânica, vamos assim dizer. A gente paga impostos por isso. E aí vem a descrição, mais ou menos, dessas quatro frentes. Para? Por favor, você quer buscar? Está bom. Então, aquele quadro eu falei de uma maneira muito geral e eu tenho uma exemplificação da estratégia de gestão de data center do governo brasileiro, criação dos clusters, como eu adiantei, incentivos à indústria para data centers verdes. Então, a gente deveria ter um organismo brasileiro, ou ser de um global, definindo o que é um data center verde, e quanto menos energia ele gaste, quanto menos, mais verde ele for, e mais limpo ele for, haja um incentivo crescente. E a estratégia de comunicação com o governo, processionamento dos data centers, como alicerce de uma nova estrutura digital. Eu fui a um evento há muito pouco tempo, onde um americano, aqueles visionários dizem, gente, não adianta, isso veio para ficar. E não veio para ficar pouquinho. Daqui uns 10 anos, tudo é nuvem. Tudo é nuvem. E a gente tem que estar preparado.